Eiiiiiii... Por que que começa? Que eu sou mais bonito Ah tá, então fui pra junto Ih, que que eu faço? Que que eu faço agora? Faz nada que eu matei Eu sei, triste Caralho 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 So dark Tentar de novo aquilo que eu errei Não, tenta não Mas se tentar é Nossa senhora Padrão Que boa Caramba, se tentar é Preciso bater de um jeito que ela pega na azul Olha os prana, olha os prana Não bateu nem na azul e nem ficou no jeito Parabéns Não era pra você ressaltar I'm sorry Não, não, preta, preta, preta Cai, cai Fala pra mim Com o dedo, com o dedo Com o dedo, com o dedo Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, mas não maltrate meu amor Nossa senhora Isso, parabéns Parabéns Essa foi foda Que pariu Que poço de merda Desgraça Desgraça Esse jogo aqui tá morto Tá vendo aí Tá nada O jogo só morre quando acaba Ainda ajeitei pro cara Tá tudo errado Tudo errado Oi Vamos tentar a azul ali De novo Quê? Vamos tentar a azul de novo E dessa vez vou jogar na outra ponta Derruba a verde, vai Oh Barreira do Brasil, moleque Nem o Doni faz uma barreira dessa E isso Isso! Tomei a misca, cara! Mesa! Quase! Pisa na flor! Pisa na flor! Mas não maltrate meu amor! Fala da puta! Pisa na flor! Vamos tirar essa daqui! Isso foi nojento! Isso! É pra terminar escudendo ela! O que é projeto? Já coloca a panchita! Porque a gente faz o que? A gente mede... Cura! Cai branco! O que é projeto? O que é projeto? O que é projeto? O que é projeto? Não! Chega, cara! De me pregar aí! Chato! Onde que ficou a minha? O que é projeto? O que é projeto? Não! E agora vai doせて? Tá insano aqui, calma aí! Oh, net santa! Por um pouquinho Ah, agora passa Droga, ele prometeu jogar mais coisa Eu fiz? Eu fiz caquinha Apesar que se eu matasse o marrom Eu não ia saber o que fazer depois Deixa o que Deus quiser Aí puxou, hein? Puxou o creio Para, para O que? Foi na tua rua? Vem não, você não andou por aqui não Apesar que aqui tem muito noia Tem noia, dá com pau Aí Olha Só fazer duas jogadas É uma coisa padrão aí que você ganha Duas ou três Como eu vou fazer Aaaaah Foi padrão Foi padrão rede tv Isso A rede que mais cai com a rede Que triste Uma dela Aí não Segunda? Eu te dei mais duas chances Com essa daí Até ajeitá-la de novo Ah, porcarinha Prega em rua Prega em gueto Prega em gueto E é assim, não vai não, amigo Vai não, né? Vai não, né? Respeita, rapaz Você me insiste na jogada, porra Nossa, matou Se não ganhar É porque não ganhou É Jogo-jogo, treino é treino Jogo-treino é jogo-treino Isso Droga Muito triste Muito triste Hoje tem Hoje tem Matação do Gabi Dennis